Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Na Joia, estou aqui ao lado do Luizinho, jogou aí os 90 minutos, também você foi importante aí nos 90 minutos nessa vitória e que veio, né, vitória em casa. É importante, importante vitória, jogar os 90, né, o principal, né, a gente pegar ritmo de jogo, importante, lá em Paranaguá a gente conseguiu o mais difícil que era abrir os 2x0, fora de casa, acabando um pouquinho de falta de atenção, deixamos escapar o resultado, mas aqui a gente conseguiu abrir e segurar até o final, sofremos essa pressão no final, que é uma coisa normal, né. A gente pode notar que você parece que está mancando um pouquinho, mas não preocupa para o próximo jogo, Luizinho? Não, não, é pancada de jogo, né, a gente, ele que é mais leve, de velocidade, acaba sofrendo as pancadas normalmente, é coisa mínima. Muito bem, esse foi o Luizinho, para a Rádio Na Joia, reporte Hélio Corrute. Intervalo da notícia, aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui, seja nosso parceiro.